Minha pergunta é, vocês estão preparados para a make mais linda de final de ano que vocês já viram? Roda a vinheta! Os novos sabonete facial e tônica destringente da Paiogen são perfeitos para peles mistas e oleosas. O sabonete, por exemplo, ele tem uma textura em gel bem fluida, sabe? E limpa de forma eficaz. Na composição contém niacinamida e algas marinhas, o que ajuda a controlar muito a oleosidade da pele, o excesso de brilho e também reduz os poros. Limpa e purifica sem ressecar, a sensação na pele é muito gostosa. O tônica destringente, ele possui uma textura líquida que limpa também de forma eficaz e é capaz de controlar a oleosidade, remover as impurezas e minimizar o excesso de brilho no rosto. Não preciso nem dizer o quanto eu amei esse lançamento de Paiogen, né gente? Tá muito maravilhoso. Tenha esse cuidado com você também, testa e me conta o que você achou. A primeira e mais importante etapa da nossa maquiagem já está concluída, a pele está limpa, tonificada. Agora eu vou vir com esse hidratante, esse que eu estou usando, ele também é da Paiô, na verdade ele é um gel hidratante anti-áquilo. Então eu gostei muito de usar ele, gente, antes da minha maquiagem, porque eu achei que controlou bastante, sabe? A oleosidade durante o dia, porque às vezes mesmo a gente selando a pele, a pele vai ficando oleosa mais rápido, né? Essa pele que ela tem tendência a ser mais oleosa. Dando continuidade à nossa maquiagem, eu peguei um corretivo, que ele é mais próximo ao meu tom de pele, pra eu aplicar em cima das manchinhas. Se você não tem a necessidade, gente, não precisa fazer isso. Se você não tem essas manchas que, às vezes você aplica a base e sente que ela fica meio sombreadinha ali por baixo, sabe? Se você não tem, não aplica. Porque aí você vai estar carregando mais sua pele, pesando mais ela e não tem essa necessidade. Logo em seguida eu apliquei a base. Essa base, ela é muito boa. Eu vou deixar a lista de todos os produtos usados, tá? Aqui embaixo pra vocês. Então eu fiz a aplicação dela, ela fica natural assim, né? Tem uma base ali em cima, então já não é coisa natural. Principalmente quando eu, né, que tenho manchas, acabo precisando de colocar uma quantidade ok de produto ali pra cobrir. Mas mesmo colocando essa quantidade considerável, eu acho que ainda assim eu fico com... A minha pele fica com cara de pele, sabe? Então eu gosto muito. Apliquei também um corretivo. Esse corretivo, ele é um corretivo pastoso. Então ele pesa um pouquinho mais. Mas eu gosto muito dele porque ele dá uma iluminada muito bonita. E eu sinto que ele não craquela. Apesar dele ser cremoso, mas pesado, ele é macio, sabe? Ele não é aquele corretivo seco. Então eu iluminei todo o centro do meu rosto. Indico que vocês façam isso aí porque fica muito lindo. Por favor, utilizar a esponja sempre úmida. Não molhada pingando água, mas úmida. E tem uma notícia pra dar pra vocês. Eu perdi ali a etapa que eu, depois do corretivo, né? Eu geralmente aplico um blushzinho, um pó e um contorno. Só que não gravou. Mas eu reapliquei ali em cima. Fiz o passo de novo pra vocês verem como eu fiz. Apliquei o blush. Logo em seguida eu vim com contorno, mas eu usei pouco. Eu não carreguei tanto essa pele. Dei uma contornadinha de leve. E depois eu apliquei um pó pra selar tudo. Eu decidi aplicar o pó meio que por último pra ele selar meio que tudo ali de uma vez. Só o iluminador que eu não gosto de aplicar ele antes do pó, sabe? Eu não gosto de aplicar o iluminador e depois vim com o pó em cima. Então primeiro eu aplico o pó, selar a pele e depois aplico o iluminador. Agora eu vim fazendo o recorte abaixo da minha sobrancelha. Hoje eu preenchi um pouquinho a minha sobrancelha, tá gente? Segredo aqui porque eu não gravei. Acabou que não gravou pra vocês. Mas eu preenchi muito, 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 muito pouco mesmo, tá bom? Mas é só pra deixar avisado aí pra vocês. E depois eu vim fazendo o recorte abaixo da sobrancelha. Peguei a paleta de sombras da Mari Maria. Essa paleta de sombras é a Afrodite. E eu vim com um tom marrom alaranjado. Essa paleta ele tem tons de marrons, só que todos puxam um pouco pro laranja, sabe? Eu gosto bastante. Inclusive eu acho que fica bem lindo. Então eu fiz um esfumado no canto externo dos olhos com um pincel bem fofinho. E depois eu vim com o marrom um pouco mais escuro e com um pincel menor em cima dessa primeira sombra que eu já havia aplicado. E aí eu vou esfumando com muito cuidado. Eu vou marcando o côncavo e sempre trabalhando nesse final ali do olho, mais no canto externo mesmo. O canto interno eu deixo livre. Depois eu venho com o pincel bem fofinho e vou nas bordas dessas duas sombras que eu apliquei e dou essa suavizada pra não ficar nada muito marcado. Esse passo da maquiagem é extremamente importante porque às vezes a gente só vem ali, pigmenta muito a sombra e esquece de esfumar. E é bem facinho, é só você vir com um pincel mais limpinho mesmo e esfumar aquelas bordinhas ali onde ficou marcado. Agora eu tô vindo com essa paleta da Nina Secrets, que inclusive não é minha, tá? É de uma amiga minha que eu tava em São Paulo, eu precisei de uma paleta, de uma sombra roxa. Tem nessa paleta e ela me emprestou. Eu voltei com a paleta pra Minas, tenho que mandar pra ela pelo correio que eu não consegui ver ela e devolver. Enfim, olha gente, que sombra linda, que coisa mais linda do mundo essa sombra. Sério, eu tô apaixonada pelas sombras da Nina Secrets, eu não sabia que eram sombras tão boas. Eu usei o dourado ali, né, como vocês viram e achei que ficou, gente, maravilhoso. Que sombra linda. Eu vim fazendo um delineado gatinho, né, usando esse delineador bem pretinho, caneta, que eu gosto muito, tô gostando muito de usar. Eu acho que traz uma facilidade e eu me joguei nesse delineadão. Eu acho que, nossa gente, eu tô assim encantada com essa maquiagem. Essa maquiagem pro Natal, essa maquiagem pro Ano Novo, fica assim um escândalo. Se você vai pra uma festa, sabe, de Ano Novo. Nossa, que coisa linda. Eu puxei um gatinho também bem delicadinho ali no canto interno dos olhos. Eu deixei bem, assim, deixei bem pertinho também, né, pra vocês verem bastante detalhes. Então já deixa like nesse vídeo, já comenta também. Enfim, me ajuda aí porque, né, o seu like, o seu curtido, o seu comentário ajuda muito. Então a gente acaba ficando mais empolgado também, trazendo mais maquiagens, eu acho bem importante. E olha que delineado lindo. Olha que olho lindo. Ele ficou um olho, eu não sei explicar, apesar de delicado, ele ficou marcante também. Eu acho que ficou na medida certa, sabe? Esfumadinho na medida certa, com brilho ali na medida certa. E o delineado gatinho pra fechar com chave de ouro. E eu quase não cortei também esse passo a passo. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Fiquei assim, meu amor, de boca aberta, tá? Nossa senhora. Para a parte inferior dos olhos, eu usei a mesma sombra que eu usei em cima, aqueles tons de marrom, sabe? Que a gente usou. Eu peguei um pincel bem pequenininho e fiz um esfumadinho ali básico. E peguei um pouquinho do excesso do corretivo, que eu recortei a minha sobrancelha, o excesso mesmo que ficou no pincel, aquele corretivo mais claro. E apliquei na minha linha d'água, só que quase que não deu aquela diferença. Só que se você percebe, a linha d'água, ela fica mais limpa. Eu apliquei meio que pra limpar a linha d'água, pra tirar excesso de sombra que caiu. Apliquei máscara pra cílios. Apliquei bastante máscara pra cílios nos cílios inferiores. Olha que lindo, gente, que ficou. Esse delineado, essa parte inferior. Nossa, eu fiquei assim, realmente muito apaixonada nessa maquiagem. Antes eu não elogiava, assim, sabe? As maquiagens que eu fazia, eu achava bonito. Mas eu me sentia meio mal de elogiar, mas tem dia que eu tenho que rasgar a seda mesmo. Principalmente pra essa, porque assim, eu achei que ficou muito linda. Achei que valorizou muito o meu rosto. Eu acho que é um estilo de maquiagem que valoriza vários tipos, assim. Olha que... Nossa Senhora! Ai, meu Deus, tá bom. Cheguei, cheguei de elogiar. Agora eu vou fazer... Até me perdi. Agora eu vou fazer o contorno labial ali dos meus lábios, usando esse lápis mais marronzinho. Então, o que eu achei legal dessa maquiagem é que ela fica maravilhosa, né? Pra as festas mesmo de final do ano, Natal, Ano Novo. Só que ela não é tão característica de Natal, porque geralmente a gente só vê maquiagem de Natal. Ou com toque verde, ou com a boca vermelha. Sempre tem que ter uma coisa assim, né? Mas, nem sempre, sabe? Você pode usar outras cores, outros moods, que fica maravilhoso. Apliquei esse gloss, que é a coisa mais linda do mundo, depois de ter feito o contorno. E olhem o resultado dessa maquiagem, gente. Eu amei demais, falando novamente. Mas o que eu espero de verdade é que você tenha gostado. Que você tenha pegado alguma dica. Que você tenha aproveitado esse vídeo. Se você gostou, já sabe, curta, comenta, compartilhe. E eu vejo vocês aqui no próximo vídeo. Super beijo. Tchau.